Estou seguindo a Jesus Cristo Neste caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás não volto, não volto não Atrás o mundo, Jesus a frente Jesus é o guia, onipotente Atrás o mundo, Jesus a frente Atrás não volto, não volto não Estou seguindo a Jesus Cristo Uma linda salva de palmas Amigos, tudo bem? Desde o ano passado que eu não vejo vocês Que tempo, que distância, que saudade E Deus hoje vai abençoar muito As campanhas do início deste ano começaram maravilhosas É prenúncio que o ano vai ser muito abençoado Aliás, com Deus nós temos que sempre andar em liberdade Em sucesso Sempre devemos andar olhando para Ele que é como um sol para a nossa vida Ele é o sol da nossa vida É o que nos ilumina, que nos aquece E mais ainda, Ele é tudo que nós precisamos E hoje, sem sombra de dúvida, Deus tem algo poderosíssimo para fazer em nós E você que está em casa, prepare-se E Deus há de lhe abençoar em nome de Jesus Nas campanhas, tanto no Rio de Janeiro, como Goiânia, Brasília Foram daquele sentido assim, boa E por que não ser aqui hoje? Por que Deus não responder a sua palavra? Teve um dia em Goiânia, numa das reuniões Melhor, um dia, não foi um dia só Mas uma das reuniões Em que eu dei uma palavra que eu nunca tinha dado a ela Deus mostrou-me Provérbios 19, 27 Mas que palavra bonita Porque às vezes, Deus nos dá uma instrução E aí a gente acha que Ele está melhorando o que já tínhamos de bom Na verdade, aquela instrução foi a nossa salvação Foi aquela palavra que nos livrou Mas aí Ele explica para nós que depois que nós somos iluminados Estamos em Cristo, Ele vai dirigindo a gente Mas quando Ele faz uma coisa assim, fenomenal, uma instrução É porque nós estávamos nos perdendo Vamos ver esse versículo aqui De Provérbios 19, versículo 27 Aqui diz o seguinte Cessa, filho meu, ouvindo a instrução De te desviares das palavras do conhecimento Quando eu aceitei Jesus Quando você aceitou Jesus na nossa vida E se você não aceitou, você não é salvo Você está em perigo Quem não aceitou Jesus não vai para o céu não Pode estar cheio de boas obras De boas intenções, de orações Tem um dia que nós aceitamos Eu aceitei a Jesus como meu Senhor e Salvador Você aceitou Aí Ele deu o conhecimento para nós A Bíblia tornou-se um livro vivo A gente estava assim como em lua de mel Com o Senhor, orava, Deus curava, libertava E depois fui parando, parando É verdade, missionário é verdade Eu tenho um problema que eu não estou conseguindo resolver Olha, eu oro, parece que Deus está surdo A minha voz não alcança Ele É tudo verdade O ouvido dEle está encoberto para não ouvir a sua voz Diz a Bíblia sagrada Então a gente tem que voltar e ver o que está acontecendo Mas aí Deus dá para nós uma inspiração, uma revelação E nós resolvemos aquele problema Aí a pessoa diz assim Ah não, aquilo que eu estava fazendo Que eu achava que é errado Não é tão errado não Porque Deus até me abençoou Ele fala, cessa filho meu Ouvindo a instrução De te desviar das palavras do conhecimento Então você estava desviando Das palavras do conhecimento E Ele viu que você não teria jeito Abre os seus olhos O mundo está com os modernismos aí Que não tem nada a ver com a palavra do Senhor Deus quer andar no nosso meio Deus quer operar Andar significa operar Mas muitas vezes Ele não opera Porque quem está atrás do púlpito Não está bem Ou quem está ouvindo não está bem E acha que está bem Cessa filho meu Ouvindo a instrução De te desviares das palavras do conhecimento Cessa filho meu De te desviares das palavras do conhecimento Mas você sabe quando? Quando ouvi a instrução Não foi aquela revelação de Deus Aquela ajuda extra Como um abono Do que a sua prática errada Agora estava permitida E que você estava liberado Para fazer o erro Não Ele por ser amar você Ele deu a instrução Mas está avisando Você pode ter resolvido O seu problema E continuar caindo E ir embora Para a perdição eterna Que é o pior prejuízo Que você poderia ter na vida Ainda dos prejuízos Que haverão muitos prejuízos Do dia a dia Acorde Que Deus quer fazer algo grande Na sua vida Daqui a pouquinho Vou falar mais da palavra de Deus E tem muita coisa boa aqui Eu estou com uma dupla É o seguinte O sertanejo do Brasil Teve um tempo que estava Todo mundo só falava nessa música E apareceram muitos compositores E cantores Que faziam músicas Sem duplo sentido Quanto faz duplo sentido Eu te contar Jogou salta cáustica no bife Ninguém vai comer Aí fica coisa a coisa Mas por outro lado Tem um sertanejo Cristão E nós temos uma dupla Conosco O Rick e o Renan Ou o Renan e o Rick Eu não sei como é que eu falo Vem cá Renan e Rick aqui E tal E essa dupla aqui Está deixando Como dizer assim Está pondo para derreter aí Tem umas músicas lindas Esse aqui é o meu amigo Rick Esse é o Rick Esse é o Renan Agora eu estou no meio Estou bem né pessoal E são afinados Você é a primeira voz Primeira voz Bom Você não precisa perguntar Essa é a segunda Porque é óbvio Não pode ser Qual a música Nós vamos cantar Renan Agora é você missionário Ele que é o pai Da Rosinha pessoal É verdade Lembra da Rosinha Eu fiz a letra Ele fez a melodia Deus deu para ele lá Ele fez agora A volta a Rosinha A Rosinha já voltou Caramba Deixa a Rosinha Deixa o Fernando Chorar pela Rosinha aí E o que nós vamos cantar Aqui agora Agora é você Agora é você Então diga assim Agora sou eu Vira pro lado Agora é você Agora é você Amém E é você também E vamos dar pra Jesus Uma linda salva de palmas Glória a Deus Agora é você Que Deus quer usar Aleluia Deus sempre escolhe alguém Pra fazer a diferença em meio a multidão Alguém que seja fiel E ande debaixo da sua unção Lendo histórias da Bíblia Eu confesso que chorei Ao ver homens determinados Homens separados Que dedicaram suas vidas a Deus Eu me lembro de Jesus Eu me lembro de José Eu me lembro de José Tão moço sonhador Sobre uma grande nação Deus o fez governador Eu me lembro de Davi Homem segundo coração de Deus Tinha um simples pastor de Deus Deus o fez rei de Israel Eu me lembro de Neemias Restaurador de Jerusalém O seu choro foi ouvido E comoveu o céu Esses homens já passaram E deixaram suas histórias Deus me manda lhe dizer Que agora quero usar você Agora é você que Deus vai levantar Agora é você que Deus irá usar Agora é você que se ponha de pé É hoje que Deus vai honrar a sua fé Agora é você que Deus vai exaltar Agora é você que Deus irá honrar Agora é você que chegou a sua hora Agora é você que escreva a sua história Levante suas mãos e ordem meu milagre Profetize agora que as portas se abram A unção de Deus o fará vencer Meu irmão entenda Deus quer usar você Se coloque na presença de Deus e Ele vai usar você Que Deus escolheu para você Deixa Deus te usar em nome de Jesus Vai lá, Renato Eu me lembro de José Eita, moço sonhador Sobre uma grande nação Deus o fez governador Eu me lembro de Davi Homem segundo o coração de Deus Tinha um simples pastor de ouveiros Deus o fez rei de Israel Eu me lembro de Neemias Restaurador de Jerusalém O seu choro foi ouvido E comoveu o céu Esses homens já passaram E deixaram suas histórias Deus me manda lhe dizer Que agora eu quero usar você Agora é você que Deus vai levantar Agora é você que Deus irá usar Agora é você que se ponha de pé É hoje que Deus vai honrar a sua fé Agora é você que Deus vai exaltar Agora é você que Deus irá honrar Agora é você que chegou a sua hora Agora é você que escreveu a sua história Levante suas mãos e ordem um milagre Profetize agora que as portas se abram A unção de Deus o fará vencer Meu irmão, entenda Deus quer usar você Meu irmão é você Deus quer usar você Deus quer usar você Aleluia! Obrigado! Diga pra eles, eu recebo Que é verdade, Deus quer usar a gente Tem umas coisinhas que atrapalham Que nós vamos ver daqui a pouco Coisas que a gente pensa que é simples E aí Deus não pode usar Mas quando vem a instrução Cessa de te desviares Das palavras do conhecimento O conhecimento que Deus dá Quando mostra Jesus pra nós É tudo que precisamos Claro que ele vai aumentando No dia a dia, lendo a Bíblia Mas a gente tem que crescer E não diminuir Nós temos que continuar andando E não ficar parado Porque aí Deus não pode operar Mas Deus quer operar Vamos ver uma reportagem aí Lá de Madureira, no Rio Da reunião que nós fizemos lá Que reunião? Roda por favor 2017 já começou Mas não podíamos deixar De mostrar as maravilhas Que Deus fez No finalzinho de 2016 A última reunião do ano Acontece em Madureira E baseado em Isaías O missionário prega Sobre cura divina Então a sua cura Baseado na palavra de Deus Exercitada na palavra do Senhor Fará o que? Você conseguir a libertação do seu mal E é o que Deus quer que aconteça hoje A oração da fé Também é pautada na palavra E em todos esses anos Tem mudado histórias Para a glória de Deus Você era o que, irmã? Meu, eu dou aqui Artrose O médico disse que eu tenho que tomar remédio E não estava levantando? Não, só Até onde você estava levantando? Só assim Só assim? Quanto tempo? Já tem dois meses isso Levanta até o céu? Glória a Deus Glória a Deus É Jesus Eu, há duas semanas Quando eu soube que o Senhor vim aqui Eu disse Eu vou lá apanhar a minha bênção Porque eu tenho artrose Artrose Há quanto tempo essa artrose? Ele tem uns 10 anos 10 anos O braço só está levantando até onde, só? Aí esse braço aqui começou a doer Daqui até o cotovelo Que eu não podia nem fazer assim Então levanta o braço para o céu agora Olha que coisa bonita Esse Deus é lindo, pessoal A senhora, o que foi? Uma queda Faz cinco meses Uma queda, cinco meses Por cima do braço Não levantava? Não levantava Até onde só levantava? Agora eu estava até assim E agora? Agora eu levantei Glória a Deus O nome de Jesus restaura Quem sofria com as sequelas De uma queda? Missionário, eu levei um tombo Eu não estava conseguindo nem dormir Quanto tempo você levou esse tombo? Olha, tem sete dias já Sete dias? É E o braço levantava até que altura só? E agora? Oh, glória a Deus A senhora levantou também? A senhora levantou também? A senhora levantou também? O que que era? É porque eu já faz tempo que eu levei um tombo Eu quebrei aqui Quebrou o braço Soltou o ligamento E agora quando foi faz três dias que eu levei um tombo outra vez Outro tombo? Outro tombo Então está amarrado os tombos a partir de agora Até onde você está levantando o braço? Até aqui estava bem Mas agora está graças a Deus Oh, que coisa bonita, pessoal É, Jesus? A senhora é lindo Neste ano, vamos continuar vencendo na graça de Deus Amém, glória a Deus E por falar aí tanta coisa vencendo Que Deus vai nos dar O pessoal de Curitiba Nessa quarta-feira agora Eu vou estar com vocês aí Na Nilo Cairo, dia 11, né? De janeiro Às duas da tarde e sete da noite Não, desculpa-me Nove e meia da manhã e duas da tarde Sempre era assim, mas eu tenho que fazer Mudar um pouco Porque senão o pessoal da manhã não recebe bênção Porque às vezes tem gente que só pode ir de manhã Então vai ser nove e meia da manhã E duas da tarde Mas sexta-feira 13 O ano começa com a sexta-feira 13 A gente estava numa crise Parece que estão querendo sair da crise Então vamos pisar no azar aí Missionário, tem um azar que me acompanha Eu vou melhorando o Caio Vou melhorando o Caio Vem sexta-feira 13 em Belo Horizonte Os pastores da Igreja da Graça Devem fazer a mesma coisa Eu vou fazer ali na Andrada Às mil e cinco Vai ser nove e meia da manhã Duas da tarde e sete da noite No sábado vai ser aqui Mas dia 14 Mas na sexta-feira 13 Nós vamos vencer essa força maligna Em nome de Jesus Temos que observar algumas coisas Eu quero tratar com você Alguns assuntos aqui Em Deuteronômio 23 Porque atrapalha o andar de Deus Em nosso meio Ou pode nos atrapalhar Diante do andar do Senhor Deus E essa palavra aqui é muito forte Que nós vamos ver agora Diz assim Versículo 9 Quando o exército sair contra os teus inimigos Então está falando para os realitas Os homens que faziam parte do exército de Israel E o inimigo estava atacando Então eles teriam que sair contra o inimigo Deus nunca mandou eles Sair dos limites da terra da promessa Você nunca saia do evangelho Mas aquilo que o evangelho disse que é seu E se você não está conseguindo É que o inimigo tomou Uma cidade sua Tomou uma bênção E você tem que sair então contra o inimigo Mas tem coisas que nós temos que observar E uma delas assim Então te guardarás de toda coisa má Se você escorregou Se você pecou Fez o que a Bíblia proíbe Deixou de amar a quem lhe persegue Orar por calunia você Depois você vê Mateus 5,44 Você vai ver cinco coisas ali que você tem que fazer Que o homem normal não quer fazer Mas é preciso fazer Então se você tiver alguma coisa má Não vá Porque Deus é santo Deus é poderoso E Ele está andando no meio do arraial do povo de Deus Para dar vitória E aí você pode ter problemas Ele é um fogo consumidor Ele não para de andar Ele quer abençoar Hoje Você não tem que se guardar assim Você tem que chegar e confessar Pedir o perdão a Deus E deixar a coisa errada para trás Mas tem coisa aqui Que você talvez nunca observou Versículo seguinte Quando em ti houver algum que Por acidente de noite Não estiver limpo Sairá fora do exército Não entrará no meio do exército Esse acidente da noite É para os homens É a chamada polução noturna Então quando isso aconteceu Ele não podia Mesmo ser involuntário Ele não é responsável por isso Alguma coisa dentro dele O excitou E aconteceu isso Então ele não podia sair No meio do exército Era proibido Mas era necessário Precisamos de soldados Mas não pode No meio daqueles milhares Sairia dezenas Centenas Ou milhares também Eu não posso E os outros respeitavam Porque é que Deus dava vitória Com muito ou com pouco Quem dá vitória é o Senhor Mas ele não podia estar Contaminado Porque estaria do lado de Deus E seria perigoso para ele Ou impediria que Deus abençoasse Tem mais Porém será que Declinando a tarde Se lavará em água Esse pão do sol Entrará no meio do arraial Hoje a água É a oração séria ali Que você faz diante de Deus Você pede a ajuda do Senhor Qualquer coisa má Aqui um exemplo só Aí continua dizendo assim Também terás um lugar Fora do arraial E ali sairás fora Para aliviar o ventre Então teria uma parte Que seria Fora do arraial Você está vendo aqui Que eles moravam em tendas Eram três milhões de pessoas E teria que ter um campo Só preparado Para essas coisas Então ele sairia Mas tem uma coisa Que nós vamos ver aqui agora E entre as tuas armas Terás uma pá Era arma E será que Quando estiveres Assentado fora Fazendo a necessidade Fisiológica Então com ela Cavarás Faria um buraco A sua privada Particular Naquela hora E virando-te Terminou Cobrirás aquilo Que saiu de ti Para que o outro Não viesse pisar E se contaminar A gente Tem que ser puro Diante de Deus No pensamento Na palavra Nas intenções Do coração Ou do contrário Não temos Deus Operando em nosso meio É Ele que dá a vitória Você vê uma coisa Que parece simples Mas Moisés Com sabedoria Escreveu E todos Ele levava a arma Se tivesse algum inimigo Estava desguarnecido Iria lutar Mas tinha que levar Uma pá também Todo mundo tinha que ter Sua pá E fazer exatamente Dessa maneira E continuando Aqui E por que isto? Por quanto o Senhor Teu Deus Anda no meio Do teu arraial Que palavra bonita Pessoal Deus anda no meio Da igreja De Jesus Esse andar aqui Não é que ele fica Passeando não Ele opera Ele não está parado A hora que houver Uma necessidade Ele é o seu refúgio A sua fortaleza O seu socorro Bem presente Na hora da tribulação Você pressentiu assim Já pode orar Pode ser um toque Do Senhor Deus Deus Não deixa essa coisa Acontecer Abençoa E tal Repreende o mal Assuma a sua autoridade Confirma E vibra o coração Sabendo que Deus anda Não está parado Ele está em movimento A todo momento No arraial Ao nosso de redor Para que? Para nos ajudar Por isso Quando você olhar Para uma pessoa Não olha com desejo errado Quando for fazer negócio Com alguém Não deixa o demônio Da cobiça Do engano Tomar você Para passar alguém Para trás Seja sempre limpo Quando vê alguma coisa errada Não condene a pessoa Mas condene o ato Orando Amarrando Em nome de Jesus O nosso poder É muito grande Porque o nosso poder É Deus conosco Às vezes Você vê que uma coisa Vai acontecer de errado E você não tem nada Com a coisa Mas se Deus Lhe fez entender aquilo Não é para você Fofocar e contar Para todo mundo Se a hora diz Deus Eu amarro o poder Desse ato aí Dessa coisa errada E a partir de agora Essa pessoa Vai ser liberta Uma oração Você em Deus E depois você vê a situação E você louva a Deus Poxa, obrigado pai Nós somos irmão O sal da terra Pega essa palavra Que Jesus disse Nós somos aquele Que não deixa A terra acontecer Que não deixa As pessoas Continuarem Ao invés de chegar Como religioso Você tem que Arrepender que você vai Para o inferno Claro que isso é verdade Tem hora para falar Mas primeiro Prepara o coração Prepara a coisa E vai quebrando O poder do diabo Separando A força do mal E você será Uma pessoa vitoriosa Em nome do Senhor Jesus É bem claro Aqui na palavra de Deus Não tem Não tem nenhuma Ressalva aqui Olha Por quanto o Senhor Teu Deus Anda no meio do arraial Não te podia ter Coisa imunda lá Ele não podia Estar contaminado Falou só de um caso Mas são tantos Outros casos Então ele teria Que estar ali Preparado Para ser usado Pelo Senhor Deus Nós temos Que estar preparados Para sermos usados Por Deus Qual o melhor Momento De se arrepender Missionário De fazer uma oração É o segundo Seguinte Ao momento do erro Não deixa o sol Colocar sobre a sua ira Não deixa a coisa Enraizar Deus Errei Muda Mas de coração Não é a Maria Sem vergonha Que fala e volta Fala e volta Fala O Zé Mali Fala e volta Não, não, não Senhor Deus Eu paro aqui agora Em nome de Jesus Perdoe Já não queria isso E não quero Arranca de mim Todinho O que mais agora Porquanto o Senhor Teu Deus Ando-me de ti Para te livrar E entregar os teus Inimigos Diante de ti Irmão Vamos continuar Contaminados Com má intenção Tem gente que durante anos Alimenta a má intenção Um dia vai acontecer Aquele dia Deus me perdoe Eu vou fazer Não faça isso Seja puro O Senhor Deus Anda no nosso meio Fazendo o que? Anda Para Nosso meio Para Nos livrar E entregar Os nossos inimigos Diante de nós Pelo que O teu arraial Será santo O teu arraial Onde você mora Tem que ser santo Missionário Eu não estou conseguindo A minha mente Está contaminada E tal O teu arraial Tem que ser santo Pelo que o teu arraial Será santo E que mais? Para que ele Não veja Coisa feia em ti E se torne Atrás de ti Errou? Fala com Deus Deus não pode Ver coisa feia em você Porque se ele ver Ele vai tornar-se Para trás Vai embora Vai lhe deixar E o inimigo Vai acabar com você O inimigo Vai arrasar A sua vida Ô meu irmão Minha irmã Vamos tomar juízo Vamos acreditar Que agora Que Deus está falando Ele está te dando instrução E para que ele quer dar instrução? Para que eu e você Nos guardemos De que? De nos desviar Das palavras do conhecimento Quando vem qualquer coisa ruim O diabo É um grande comerciante E muito mal comerciante Ele está lhe oferecendo uma coisa Que é pecaminosa Não é porque ele quer Que você tenha aquele prazer Que você enriqueça Com aquela maldade É porque ele quer ter você Na mão dele É porque ele não quer deixar Deus operar Através de você E Deus não pode fazer nada A não ser Aquilo que vem em você A obediência Ao que ele disse Aí você vai se desviando Das palavras Do conhecimento Vai tropeçando Tropeçando E o bicho Acabando com você Há um ponto Que Deus vai dizer Nada mais pode ser feito E o que vai acontecer? Você vai partir Sem deixar saudades Do outro lado Será o anjo de Deus Que vai lhe aguardar Será o demônio Que vai levar Para a casa dele Quando Deus quer Levar para a casa Do Senhor Quer mandar os anjos dele É muita coisa Que está revelada aqui Porquanto o Senhor Teu Deus Anda no meio Do teu arraial Ele anda Deus obrigado O meu arraial É complicado Tem três bilhões De células Tem aquelas Que me fazem enxergar Que me fazem ouvir Que me fazem ter prazer Na vida Que me dão energia Que me dão sabedoria Que protege aqui Que fazem tudo A célula dos ins A célula dos intestinos A célula do coração Eu sou Porque tudo funciona De uma maneira Harmoniosa E Deus quer andar aqui Sem parar Mas se ele vê Que tem um cantinho Que eu dediquei Para o inimigo Eu não fiz a cova E depois não tapei Então Jamal não vai estar Coisa simples Mas Deus Não atuaria Como deveria atuar Coisa simples Uma maldade Coração Uma piada A respeito De uma pessoa Porque você não vai Com a cara dela Não vai com a cor dela Não vai com a maneira Dela ser A maneira coitada De até de falar Porque teve um problema Que você deveria orar Para ficar boa E você fica rindo E que ela fala assim Que maldade Um negócio desse Ou porque ela não tem A mesma sabedoria Que você tem E Deus então Sai fora Ele está dizendo Aqui hoje O Senhor Teu Deus Anda no meio de ti Pois no coração Acorde todo dia Deus está comigo Está andando Está manifestando O poder dele Eu não posso Mas Deus Eu tenho Quero confessar o Senhor Eu tenho que mudar Deus Eu tenho que ser santificado Deus Arranca de mim Assim Desarraiga isso Joga fora Porque eu quero ser Essa benção E você será Essa benção Amém irmãos Vamos curvar a cabeça Fechar os olhos Pai Obrigado Por esse banquete O Senhor O Senhor é muito lindo Pai O Senhor é maravilhosíssimo O Senhor é tudo Que nós precisamos E Deus Eu estou orando agora Por todo esse povo Pai Porque Pai Quando vem a revelação Oh Deus A instrução chega Nós podemos cessar De desviar Parar Oh Deus A obra do inimigo E que muitas vezes Já está manifestando Até nos nossos corpos Pai Eu uno a minha fé Com a fé dessa pessoa Eu paraliso Toda a ação Do diabo Pai Isso é a obra Do Senhor Não é o homem Que produz Mas é o Senhor E aqui tem gente doente É o Pai Que está buscando A cura A cura do corpo Mas não sabia Que a alma Tem feito o corpo doente Porque o eu está lá A desobediência De levar a pá E de Cobrir O dejeto Tirava o Senhor De operação Meu Deus Misericórdia Oh meu Deus Misericórdia Deus um ato involuntário Da natureza Durante a noite O soldado Não poderia Estar batalhando Mesmo que fosse Um forte Um gigante Um herói Um dos melhores Teria que estar Fora do arraial Deus Hoje Nós estamos No arraial Nós estamos Agora Pedindo A tua ajuda Pai Vejo Que esse povo Agora Está concordando Ou não Comigo E estão Orando Estão Pedindo Pai Obrigado Pela direção Em nome Em nome Em nome De Jesus Oh Deus Amado Obrigado Pai Pai Está vindo A paz Para o nosso Coração A nação Toda Está orando Pai O Senhor O Senhor Está sendo Glorificado O Senhor É tremendo Cuida Deus Cuida Deus De cada um Em nome Em nome De Cristo Obrigado Senhor E amém Amém Irmãos Deus é lindo Deixa eu dar uma instrução A você Eu aprendi isso jovem Na igreja E eu ainda estou jovem Só estou com 19 Então tem uns dois anos Que eu aprendi Quando o pastor Está orando Você segue a oração dele Se você não concorda Não diga amém Se você concorda Diga amém É só assim Não precisa Fazer outro tipo de oração Agora quando você estiver No seu quarto Sozinho Você fecha a porta Aí sim Aí você abre o coração Deus está no meio Ele sabe de tudo Você pode ter certeza Que não vem ninguém Aqui de mais hoje Não vem ninguém De menos aqui hoje É isso que Deus queria Que acontecesse aqui Não tem ninguém Me assistindo Por acaso Não Porque Deus levou E glória a Deus Por isso Amém Vamos agora Ah deixa eu falar De novo agora Pessoal de Curitiba Quarta-feira agora 9 e meia da manhã E depois duas da tarde Nilo Cairo 350 E sexta-feira Em Belo Horizonte 9 e meia 14 19 Avenida Zandrada 2005 E vamos pisar no azar Em nome de Cristo Nada Isso aqui não é Não Deus diz que vai dirigir A gente para o caminho Os planos E ele vai limpar Esse caminho para nós Vamos agora A novela da vida real Por favor Eu participava de uma seita Eu achava que toda igreja evangélica Era coisa de charlatão Andava nas festanças Eu estava separado da minha esposa Foi um período bem difícil A gente separava muito Praticamente ela não tinha Convenção com o pai Nem eu com o marido Nem ela com o pai Eu tinha uma loja de ótica Tinha aqui em Santana E tinha fora de Santana Tinha duas lojas Deixei minha empresa Na mão dos funcionários E perdi o controle da situação Era só para farra mesmo Os funcionários começaram A me passarem para trás Manuel fecha uma das lojas E vende a outra para um amigo Quem era padrão Passei a ser empregado E ganhar pouquinho Era apertado né A gente paga no aluguel A gente só não chegou a passar fome Porque ela tinha um emprego Se sente potente naquele momento Que uma filha pede certo tipo de alimento E você só pode dar um aumento naquele essencial O programa Show da Fé Alcança muitas vidas E é através deste canal de evangelismo Que Manuel é colocado diante do trono da graça E ele começou a pregar Você precisa de uma libertação Você está tentando fugir Deus tem um propósito na sua vida E eu me ajoelhei De frente com a TV Ele começou a orar E naquele momento começou a ver uma história na graça Isso foi no dia 8 de março De 2015 Começou a frequentar Parar de beber Começou a parar assim De ficar com outras mulheres Aí ele começou a ter outra visão Da questão do trabalho O pastor incentivou Patrocínio em sua vida financeira Ouviu a lei Não vou apanhar assim Pegou o patrocínio Assinou E as coisas começaram a melhorar Jaqueline possui um terreno Através de uma herança Ela troca por outro Na melhor área da cidade Coisa do Senhor mesmo O Senhor Jesus entrou no negócio E através dessa troca A gente veio pra cá Começamos a construir Terreno imenso E quando eu estava na construção Ainda morava em aluguel Eu vim aqui certa manhã E orei Olhei pra o período Que ela estava na fundação Meu Deus Quando o Senhor está no negócio Então nenhum inimigo interfere Eu comecei a trabalhar na área de vendas E fui prosperando E dentro de um mês Um mês e 15 dias Minha casa estava praticamente pronta E eu tinha 35 metros Então eu fiz uma casa com 10 metros Fiquei com mais 25 Dá dois terrenos Aqui também dá mais dois terrenos Graças a Deus Ele nos alugou Depois que ele começou a dar o patrocínio Assim melhorou 100% E para as finanças Deus abre novas portas Deus abriu outra porta De cosméticos Hoje eu forneço pra farmácia Pra mercado E hoje eu estou bem melhor Do que antes Uma vida abençoada E constante Na presença de Deus Minha renda hoje Uma renda fixa Aumentou 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 Eu sinto um milagre Cosméticos Ela era muito extensa E eu já faço aqui Umas cinco cidades Fora Já estou expandindo Em outra região Se ele não tivesse ido pra igreja A gente hoje Não tinha essa casa Não tinha trocado de carro A menina tem tudo A gente pode levar A menina no chão Pode levar no parque Um pai maravilhoso Um esposo também Vejo hoje O casamento deles Também mais abençoado Quando eu patrocinei Eu comecei a receber As bênçãos do Senhor Eu incentivo Todas as pessoas Que pensem bem Que é patrocinador Que não desista Dessa luta Que é uma luta Para salvar almas Glória a Deus Olha Não precisa nem De falar mais nada A não ser comentar A atitude do pastor O pastor virou pra ele E disse Torne-se patrocinador Que Deus vai abençoar A sua vida E as vezes o pastor Fica com medo Não Se a minha igreja For patrocinadora Diminui a oferta Ele não aprendeu Ele quer dando Que se recebe Parece que a palavra De Jesus Não funciona pra ele Um tempo eu vi Um pastor De outra igreja Que não tem nada Com o nosso ministério Dizia Pessoal Aqui está proibido Qualquer pessoa Se associar Ao programa Do missionário Tem que ajudar Ajuda aqui É só eu Mas eu E ninguém Eu Ele não vê Que nós Colocamos gente Na igreja dele Porque nós Evangelizamos Esse aí Estava perdido Foi pelo show Da fé Veio pra nós Que ele poderia Ter ido pra igreja dele Ele não vê Que nós estamos De 173 países Lá no meio Da guerra Ganhando E É exclusividade E as vezes A gente fica até triste Com nossos pastores Que ao invés De também Toda reunião Falar Pessoal Se Deus chamou Não é pra forçar Se Deus chamou Torne-se um patrocinador Meu irmão Nós não podemos Dessa obra parar E nós somos Hoje Nesse momento Apertado na ação Um verdadeiro esteio Que as pessoas Estão segurando Pra não serem levadas Por tantos Pensamentos errados E Deus E Deus está nos dando Essa vitória E vai continuar Dando em nome De Jesus Amém Por falar em tanta Coisa boa Que Deus está fazendo Vamos agora Escrever novos Patrocinadores Eu queria até orar Por quem é patrocinador Que é a primeira oração Que eu faço aqui No show da fé Desse ano Missionário Eu sou patrocinador Quem é levanta a mão Que eu quero lhe abençoar Pai Eu orei No final do ano Às 24 horas Já os abençoei Mas agora De corpo presente Eu os abençoo E determino Que a bênção Do Senhor Esteja na vida deles E que nenhuma coisa Que lhe afaste Se encontre neles Assim eu oro Por todos os outros Em qualquer lugar Que são patrocinadores Obrigado E amém Agora se você não é E já sentiu A chamada de Deus Para ser um patrocinador Ou sente agora E Deus fala Exatamente Quando Ele chama Quanto você deve dar Por mês Então você vai pegar E vai preencher Nome, endereço Seus dados Vai destacar Vai me dar E esperar No último dia do mês Lá diante Do trono do Senhor Eu estarei orando Por você Para você ser abençoado O que ficar na sua mão É para o seu banco E depositar Quem vai se inscrever hoje Só levantar a mão Se não tiver caneta Eles emprestam Se não tiver prática De preencher Eles preenchem Por você Vamos dar a volta Da virada Na sua vida Pessoal Vamos fazer Completamente A obra Sem deixar Que coisa má Saia da nossa boca E deixando Só coisa boa No nosso coração E você que está Em casa Telefone Para se inscrever Agora Telefone do Rio E quem ainda não depositou Meu irmão Os compromissos São enormes São enormes E nós estamos precisando Da sua ajuda Se você puder Ir agora Hoje No banco No caixa eletrônico Você tem internet Fazer transferência Pela internet Ou quando a agência Abrir Você chega lá Na agência Do Bradesco Leva dois números Se você não tem O boleto O número Da nossa agência Da conta A nossa agência Tem um número De 3378-2 3378-2 E a nossa conta Tem um número De 29315-6 Dúzia 29315-6 Dúzia Vamos a primeira Pergunta Por favor Missionário Como saber O momento certo Para começar O meu ministério O sábio Diz a Bíblia Que sabe o tempo E o modo Primeiro Você tem que obedecer A palavra Falar com o seu líder Não, mas ele não me vê Então você ainda Não está visível Aos olhos De quem Deus Está usando Aí você começa A orar A se oferecer Vai surgindo Uma oportunidade Às vezes aqui Por exemplo Um irmão Está orando Uma irmã E poderia ajudar Uma pessoa Está com um problema Vai lá Dá uma palavrinha E tal E tal E ajuda E resolve a coisa Então já começa Desse jeito E Deus então Vai abrindo Depois a gente se entende E faz a obra Como tem que ser feita Segunda pergunta Missionário Como posso vencer Uma grande tribulação Só através Da fé Que vem por ouvir A palavra de Deus E vimos hoje Que nós temos Às vezes Que cessar De nos desviar Da palavra Do conhecimento Ah também Também não vou Na igreja Todo dia Não precisa Mas se Deus Está tocando Vai Eu acho Que o dia Que eu sinto De não fazer Uma coisa Que não é De Deus Por exemplo Não hoje Eu não vou No culto Não hoje Que eu vou Porque é o bicho Que está tirando Como é que Deus Vai pedir Que eu vá À igreja Não Estou lá Em nome de Jesus E já oro Você por exemplo Domingo vem Igreja Já deve orar Todo dia Deus Domingo eu vou lá Uso o pastor Eu preciso Pai Uso o missionário Quando eu assisti O show da fé Que ele sem saber Do meu problema Ele seja usado E o Senhor me mostra Essa aqui é a direção E eu vou me livrar disso E Deus vai lhe dar a bênção Dona Eliana Tudo bem? Tudo bem Missionário Com a graça de Deus Com muita alegria Iniciando esse ano aqui Com tantas coisas boas No shopping do povo Dona Eliana O ano passado Nós fizemos aqui Uma promoção da Bíblia Que é 69,90 Por 50 Mas a senhora É mamãe noel De janeiro também Né? Missionário A pedido de tantas pessoas Que não conseguiram Adquirir ainda Nós recebemos tantas ligações E foi uma verdadeira bênção Evangelizou E por isso Nós mantivemos Essa promoção Ainda no mês de janeiro Nós temos Quatro cores disponíveis Dessa Bíblia Maravilhosa Com letras de grande E introdução Tá bom Dona Eliana Obrigado Depois do culto Você pode aqui A esquerda Falar com a Dona Eliana Tem ali livros Tem CDs Tem CD até do Rick Renan Rick Essa dupla Já tem muito Pra dar pra nós Se agora é você Agora é você Que vai orar por eles Pra Deus abençoar Porque depois Vem o CD Número 2 E já gravaram 9 Ao total Mas com a gente Só um E bom O que mais agora Missionário Vamos abrir o coração Pessoal Tem coisa boa aí Missionário Não sei o que está acontecendo comigo Em todos os lugares que chego As pessoas me olham estranho E isso me deixa muito preocupada Não consigo compreender o porquê Pois me acho uma pessoa normal E não vejo motivos Pra que elas me olhem assim Existem dias em que me sinto muito triste Mas creio que Deus é a minha força Missionário Eu não quero que as pessoas me olhem dessa maneira E o que devo fazer para mudar essa situação? Você já falou Tem dia que você está triste Mas a Bíblia manda e fica alegre o tempo todo Regozijaivos Regozijaivos Outra vez eu digo Regozijaivos Se está olhando assim Talvez nem esteja olhando Olhar por acaso Pra um lado você já pensa que é você Você está precisando falar com Deus Porque Deus está no meio E está dizendo alguma coisa pra você aí E quando você estiver bem com Deus Olha eu não dou bola Até ainda há pouco Meu cabelo está um pouco Esse meu cabelo é muito fino A missionária está a espécie assim De um lacinho aqui Deixa essa palavra Deixa eu pedir lacinho mesmo Por que que eu tenho que ser o bonitinho O Zé bonitinho agora? Eu tenho que estar na presença de Deus Pra dar a palavra certa E você é a mesma coisa Fazer a coisa certa Se tiver a lacinha aqui O que que eu posso fazer? Ele é fininho O vento deu E laçou alguma bênção pra mim aí Pronto Vamos agora É o momento Nossa TV Me converti em 2011 Me batizei também em 2011 Em 2013 Instalei a nossa TV Na minha casa Porque minha filha também se converteu Através da nossa TV A gente tem levado o testemunho Pra dentro da nossa casa A nossa TV na minha casa hoje Pra mim é uma bênção É sem medida Sacudida E transbordante Dez canais evangélicos Me incompletam Eu fico até tarde da noite Me evangelizando em casa Eu diria hoje Que a nossa TV É o ministério Dentro da minha casa É muito bom É confortável Quando vem alguém Lá em casa do meu familiar Eu faço questão De levar Diante da TV E colocar a programação Da nossa TV Então as bênçãos Que ela trouxe pra mim Como pessoa Foi grandiosa Irmão Que senhor simpático É o pessoal da nossa TV Cada dia cresce Tem gente que não acordou ainda Não, não precisa Precisa Meu irmão Você precisa Pra você ouvir Os pastores pregarem Show da fé Dois que 24 horas repetindo O mesmo programa do dia O show da fé De 20 anos atrás O show da O canal da oração O canal da juventude O canal da bíblia Não tem canal Mais lindo no mundo Me dá aí Dois, três versículos O canal da bíblia Só o pessoal ver Agora Por favor Pra mim Jonas ao Senhor Seu Deus Das entranhas do peixe E disse Na minha angústia Clamei ao Senhor E ele me respondeu Do ventre do inferno Gritei E tu ouviste a minha voz Porque tu Já tá bom E o moço que gravou Esse é aquele moço ali O Jaqueto Que faz o jornal da rita Às 10 horas da noite E o Jaqueto Sabe quanto ele é Você viu, irmão Deu pra comprar Não deu pra comprar Um carrinho Nem pro filho dele Aquele pequenininho De brinquedo Fez isso com amor Com alegria, né, Jaqueto? Glória a Deus Graças a Deus E como é que é essa voz É o Jaqueto Que Deus lhe deu Essa voz É conforme a música Dos irmãos, né? É hora de Deus usar a gente Ah, tá bom Deus abençoe Tá vendo, pessoal? Falou pouco Falou tudo Irmãos Pega aqui hoje Põe seus dados Seu telefone Melhor hora de ligar Só quero esse papelzinho Vamos ligar pra você Se você não quiser Fala, não quero Ninguém vai estar lá Ninguém vai brigar, não Mas você vai querer Vai ser uma bênção Depois que você tiver A nossa TV Você vai dizer assim Mas que coisa linda Quer ver uma coisa? Quantos de vocês Tem a nossa TV Na casa de vocês aqui? Faz assim Faz assim Aí você pensa É o Brasil todo Os outros estão desesperados Que estão em crise Estão assumindo o pessoal deles E o nosso está aumentando Venha, filho de Deus Põe a nossa TV Na sua casa Que vai ser uma bênção E por que o preço De vocês é tão barato Tem gente que cobra até Cinco vezes mais caro Porque o deles é lucro Estão no mundo capitalista Privilegiria o lucro Esse mundo Mas nós estamos aqui Fazendo a extensão Do ministério É só pra pagar as despesas Tome posição Você tem em casa Ligue pra nós Rio de Janeiro 32 65 50 00 32 65 50 00 E 0 prestadora 21 São Paulo 0 prestadora 11 3181 70 27 3181 70 27 Ou então no site Nossa TV ponto TV ponto BR Deixa eu fazer a oração Que está em casa Vamos orar aqui Pai, obrigado Pai Por esse culto Vamos sair daqui Alimentados Ainda tem mais Pai Tenha bênção agora Quem está em casa Eu abençoo e mando Que todo mal saia Desta pessoa Em nome de Jesus Amém Vamos ficar de pé Que nós vamos orar agora Olha, eu vou começar a orar O pastor Jaime continua Ele é o pastor da igreja Crê que Deus vai operar agora Concentra a sua fé Querido Pai Estamos entrando Em tua presença Ouvimos a tua palavra Pai Deus a tua palavra Nos trouxe uma revelação A tua palavra Nos fez agora Ver coisas Que não víamos O Senhor está Em nosso meio Andando E não pode ver E eu uno a minha fé Que a vida desta pessoa Venha Que a arritmia Era severa Mas Deus tem que zerar agora Vem Pai Vem 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 Normalidade no seu corpo Em nome de Jesus Agora Agora poder de Deus Ah, vai envolvendo Passando o poder de Deus Vai restaurando Dessa saúde agora Vai entrando no sistema linfático Dessa pessoa E vai operando milagre Nessa hora É dia de milagre Meu irmão É momento de cura É momento de poder De Deus operar De Deus se manifestar E eu digo Em nome de Jesus Cristo Saia Vai embora Agora 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 Retroceda Saia Em nome de Jesus Espírito de enfermidade Espírito de doença Eu estou lhe dando uma ordem Eu estou determinando Eu estou exigindo Que você saia agora Agora A dor de cabeça A pressão na cabeça A dor na nuca O aperto no peito O incômodo no peito Vai saindo no nome de Jesus Essa batedeira Essa aceleração no coração Esse pânico repentino Esse pavor repentino Essa chamada síndrome do pânico Esse transtorno de ansiedade Esse transtorno bipolar Sai agora Sai agora Toda maldição Toda opressão Desapareça Sai A dor nas juntas A dor nas articulações Que não deixe essa pessoa Levantar o braço Que não deixe essa pessoa Dobrar a perna Que não deixe essa pessoa Se movimentar direito Eu exijo Eu exijo Eu ordeno Que este mal saia Que este mal vai embora Que este mal retroceda Que este mal desapareça Agora A artrose Tendinite Vai embora Bursite Vai embora Reumatismo Ou artrose Terrível No pescoço Dessa pessoa Que está doendo Muito esse pescoço Essa dor no pescoço Essa dor na cervical Saia Sequela de um acidente Sequela de um tombo Vai embora Agora Em um nome de Jesus Levante as suas mãos Essa é a sua hora Este é o seu momento Com Deus Oh Jesus Jesus da paz Jesus Alegra o coração De quem está triste Renove as forças Dessa pessoa É hora de recuperar O seu autoestima É hora de recuperar A sua alegria É hora de voltar Para a vida Estamos começando Uma nova caminhada Um novo ano Oh Caminhando na presença De Deus Estamos apenas Começando 2017 É hora de dar glória A Deus Hora de dizer Aleluia Receber essa paz Receber alegria Glórias e glórias E glórias Oh Ele é maravilhoso É o Senhor Amado É o Senhor Querido Digno de honra Digno de glória Receba o nosso louvor Receba a nossa adoração Ajuda-nos a orar Agora Ajuda essa pessoa A confiar Oi E quem confia Canta Quem confia Exalta o teu nome Louvar a Deus É exaltar o Senhor Louvar é colocar o Senhor Acima de tudo Crendo que Ele está no controle Aleluia 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 Ele é santo Ele é santo Ele é santo Ah Bendito Exaltado Glorificado Seja o nome do Senhor Receba o nosso louvor Receba a nossa adoração Receba o nosso cântico Senhor E fortaleça o teu povo Para caminhar neste ano Na tua presença É consagração Oh Consaga o teu povo Santifica a tua igreja Que está diante de ti Senhor Ah Que está festivo É o som festivo Igreja É o som do vencedor É o som do campeão A glória a Deus Diga aleluia Diga louvado Seja o teu nome Meu Senhor amado Meu Senhor querido Aleluia 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 Alegria vem Alegria vem A alegria vai tomando conta De todo o seu ser E isso É hora de sorrir De voltar para a vida De recuperar aquela confiança Recuperar a autoestima Levantar a sua autoestima Oh Ele é o Senhor Oh Ele é o Senhor Ele diz A presença no nosso meio Amém Glória a Deus Jesus Jesus é bom Nosso Deus é bom Nosso Deus é bom em todo o tempo Olha Nós oramos em vários setores Mas eu orei para quem está com uma dor no pescoço Não sei se é artrose O pastor estava com uma dor Não estava nem podendo mexer direito o meu pescoço Alguém que estava com uma dor no pescoço aí E pode dizer que saiu Levante a mão Pega o testemunho Em nome de Jesus Primeiro deixa eu ver lá O vermelho Fala mesmo Pode falar O branco, perdão É, eu estava com torcicolo Faz uma semana já Passou Passou Veio o irmãozinho de trás Que está de vermelho Eu falei vermelho Fala Eu estava com uma dor no pescoço Do lado esquerdo Agora passou Passou Glória a Deus O verde aqui irmã Uma dor no pescoço muito forte Estava endurecendo tudo O pescoço Passou Lá na galeria O amarelo Acordei hoje com uma dor forte no pescoço Agora na hora do culto Na hora da oração Foi embora Que bom Nosso Deus é maravilhoso Vamos aplaudir Porque Ele é maravilhoso Bem forte Para Jesus Canta Senhor Tu és maravilhoso Tu és Deus de maravilha Tu és Deus de resposta Deus que me afronta Nunca me abandonará Se você já põe lá no sangue do corpo Deus que me afronta Deus que me afronta E se você já põe lá no sangue do corpo